Bom pessoal, então a gente vai falar da síntese de colesterol agora, tá? Só algumas coisas antes de eu ir para a lousa ali e escrever aí a síntese, fazer a ver com vocês. A gente vai representar aí na lousa a matriz mitocondrial de uma célula que produz colesterol e a gente vai focar principalmente na célula hepática, que é a célula que mais produz colesterol no nosso organismo. O que que acontece? Aqui, tudo que eu escrever aqui vai estar acontecendo na matriz mitocondrial. Vai ter um detalhezinho que eu vou colocar aqui no canto, aqui nessa região, que acontece fora da matriz, mas para não poluir o desenho eu não vou escrever isso aqui, tá? Mas vamos lá, ó, a gente sabe que o colesterol ele vem de acetil-CoA, tá? Vai vir de acetil-CoA, a origem dele, vamos dizer assim, é por acetil-CoA. A gente vai precisar de acetil-CoA para fazer esse cara. O que que acontece? Colesterol, ele vai ser sintetizado em situações anabólicas, ou seja, quando eu tenho insulina, tá? Se eu tenho a presença da insulina na jogada, com certeza eu vou ter... ...bastante glicose, tá? Essa parte aqui que eu falei que é fora da mitocôndria que vai acontecer, vocês já vão entender. O que que eu quero dizer? Quando eu tenho bastante glicose, tá? Tenho bastante glicose entrando em célula hepática, enfim, em saúde muscular, mas vamos focar na célula hepática. Se eu tenho insulina na jogada, eu vou ter uma concentração, uma glicemia maior do que o normal, maior do que a glicemia, vai voltar no estado hiperglicêmico. Então eu vou liberar insulina, enfim, para tentar baixar esses níveis. O que que vai acontecer se eu tenho bastante glicose disponível? Vai entrar bastante glicose na célula, vai acontecer bastante glicólise, eu vou formar bastante piruvato, então formei bastante glicose, vai formar bastante piruvato, tá? E, de uma maneira geral, isso daqui vai formar bastante acetil-CoA, tá? Então, ó, esse acetil-CoA que a gente está vendo aqui, ele veio de glicose, tá? A principal origem dele é a glicose. Então, a diversão glicose, sei lá, da alimentação, de algum outro lugar, mas para a síntese de colesterol, que é o foco de hoje, eu tenho que ter insulina, se eu tenho insulina, eu vou ter uma glicose elevada. Daí, vamos continuar aqui. O que que vai acontecer? Se eu tenho bastante glicose, vou formar bastante piruvato, vou formar bastante acetil-CoA, significa que o ciclo de Krebs vai ter funcionado bastante, ou seja, eu vou formar bastante NADH, tá? Nessa situação aqui inicial, eu tenho uma formação de bastante NADH. O que que eu estou falando isso? NADH, se vocês lembrarem lá atrás da aula de ciclo de Krebs, é o principal modulador negativo do ciclo de Krebs. O que que eu quero dizer? Essa alta concentração de NADH vai diminuir a velocidade do ciclo de Krebs. Ele diminui a velocidade do ciclo de Krebs. O que que vai acontecer quando eu tenho essa diminuição da velocidade do ciclo de Krebs? Ó, eu tenho bastante acetil-CoA, certo? Virulada da glicose, porque eu tenho insulina, enfim, tá? Então eu tenho bastante acetil-CoA. O ciclo de Krebs deveria funcionar na velocidade X, ele está funcionando agora na velocidade X sobre 2, tá? Ou seja, na metade da velocidade, porque eu formei já bastante NADH. Vai chegar um momento em que eu vou ter uma sobra, vai sobrar acetil-CoA, tá? Então sobra acetil-CoA. Por que que sobrou acetil-CoA? Porque o ciclo de Krebs está devagar, tá? Então ele está lento, está lá funcionando em baixa velocidade, então eu vou acabar acumulando um pouco de acetil-CoA aqui na minha matriz mitocondrial. A gente vai ver na aula de síntese de ácido grátis que também acaba acumulando outra coisa, mas não é importante agora. Então, ó, sobrou acetil-CoA. Essa sobra, de novo, foi causada lá pela diminuição da velocidade do ciclo de Krebs e essa diminuição da velocidade do ciclo de Krebs, só para deixar bem claro, foi causada pelo aumento de NADH, tá? Tudo bem. Sobrou ciclo de Krebs em matriz mitocondrial, principalmente na matriz mitocondrial hepática, a gente vai ter ativação da via de síntese de HMG-CoA, tá? Que a gente já falou na via de corpos cetônicos. Como assim? Ó, tem acetil-CoA, então vai ter a junção lá de acetil-CoA mais acetil-CoA, formando aceto-acetil-CoA. Em seguida, esse aceto-acetil-CoA vai ser convertido em HMG-CoA. Se vocês pegarem a última aula que a gente teve, que foi corpos cetônicos, acontecia isso daqui também, tá? A gente formava HMG-CoA. Mudança vai vir agora. Só para deixar bem claro, em corpos cetônicos vão ter algumas diferenças, mas aqui atuava uma enzima que chamava HMG-CoA-liase, transformava HMG-CoA em aceto-acetato. Se vocês lembrarem, essa enzima era estimulada por glucagon. O que vai acontecer aqui? A gente vai ter a ação de uma enzima que chama HMG-CoA-redutase, HMG-CoA-redutase. E essa enzima aqui, ela só vai funcionar se eu tiver estimulação por insulina. Ou seja, se aquela célula estiver sendo estimulada por insulina. Se eu tiver insulina na minha circulação. Se não tiver insulina, essa enzima não funciona. Da mesma forma com a HMG-CoA-liase. Se não tiver glucagon, ela não funcionaria. Então aqui é HMG-CoA-redutase, que vai ativar. E daí? Isso daqui é convertido em nevalanato. Isso daqui é o que a gente chama de fase 1 da síntese de colesterol. E ela é a fase mais importante. A fase 2 vai ter mevalanato, daí vai virar espaleno, isopreno, enfim. São outros aqui intermediários. Vai ter gasto de ATP. Vão ser várias reações. Mas essas reações que vem ter mevalanato. Até a gente chegar em colesterol. Essa daqui vai ser a fase 2. Então é como essa fase aqui em cima é a fase 1. A síntese é essa daqui. É a fase 2. Mas já vou falar. A fase 1 é a mais importante. Por quê? Formou mevalanato, isso daqui, até colesterol, vai acontecer. A gente vai precisar de 3. Vamos lá, que usa mevalanato para formar o colesterol. Mas enfim. Formou mevalanato, vai para frente. Não tem como parar. O controle da síntese de colesterol, ele fica aqui, nessa enzima. Nessa HMG-CoA-redutase. Ela é a enzima-chave da síntese de colesterol. O que eu quero dizer? Se essa enzima estiver funcionando, estiver ativa, enfim, insulina lá, eu vou ter síntese de colesterol. Se de alguma maneira ela estiver inibida ou não estiver funcionando, eu não vou ter síntese de colesterol. Esse daqui é o ponto de controle dessa via. Por isso que eu estou falando que essa fase 1 é mais importante que a fase 2. A fase 2 vai acontecer. Se você formou mevalanato, vai virar colesterol logo no final. Agora, a fase 1, essa fase aqui, eu preciso necessariamente dessa enzima. Se essa enzima não estiver funcionando, não acontece. Tanto é que tem um medicamento, não vou entrar muito em detalhe aqui, que é farmacologia, que chama estatina, que é utilizado para controlar níveis de colesterol, que o mecanismo é só inibir a sinzima. Se eu inibir a sinzima, eu diminuo a produção de colesterol hepático, principalmente. Bom, beleza. Então, aqui é a síntese de colesterol. Esse colesterol sintetizado no fígado, se a gente pensar aqui na síntese dele, no fígado hepático, que é onde a gente vai produzir 80, 90% do nosso colesterol, o que pode acontecer com esse colesterol? Pode acontecer duas coisas. Ou ele pode ser encaminhado para a bile, lá no próprio fígado, pode ser encaminhado para a membrana plasmática também, no fígado. Esses dois aqui seriam situações dentro do próprio fígado, que acontece. Mas ele também poderia ser encaminhado para formar uma VLDL, se vocês lembrarem, na aula de hipoproteínas a gente falou, ele pode ser encaminhado para uma VLDL e daí, dessa forma, ele vai ser exportado para os outros tecidos. Obviamente, não via VLDL, a VLDL cai na circulação, vai entregar a triacinocerol lá em tecido muscular, e tecido adiposo, virou LDL e vai entregar esse colesterol aqui, que veio lá do fígado. Então, formou o colesterol no fígado, ou vai ficar para o fígado mesmo, ele vai trabalhar com bile ou membrana plasmática, ou vai ser exportado lá para tecidos, que vão utilizar esse colesterol. Esses tecidos, enfim, pode ser músculo, por conta de formação de membrana plasmática, o músculo precisa bastante de colesterol, pode ser as glândulas sexuais para produzir a produção de hormônios esteroides, enfim, vai depender, mas ele pode ser exportado também. Então, essa daqui é a síntese do colesterol. O que a gente tem de importante aí, que eu acho que é importante a gente falar? É a comparação entre a síntese de colesterol e a produção de corpos cetônicos. Se vocês lembrarem, a lousa, você pegar uma foto dessa lousa e comparar com a lousa de corpos cetônicos, é bem parecida. Qual é a grande, as grandes diferenças aqui? Primeira grande diferença entre síntese de colesterol, deixa eu voltar um pouco. Por que elas são parecidas? Porque as duas têm relação com a HMG-CoA, com a síntese de HMG-CoA. Mas, onde estão as diferenças? Enfim, as duas vão produzir HMG-CoA e vão depender de um acúmulo ali de acetil-CoA na matriz mitocondrial. Da onde vem esse acetil-CoA no caso do colesterol? Vai vir de glicose, está aí na lousa. Tem bastante insulina, vai ter bastante glicose, acumula acetil-CoA porque lentifica o ciclo de Krebs e vai ativar lá a via da síntese de HMG-CoA. Se a gente falasse nos corpos cetônicos, esse acetil-CoA viria de ácido graxo, de beta-oxidação e a via de produção de HMG-CoA, ela seria iniciada por conta de uma depressão de oxaloacetato. Outra coisa que muda, a enzima, a enzima controle. No caso do colesterol, certo? Da síntese de colesterol, é a HMG-CoA redutase e é estimulada por insulina. Se aqui tivesse a síntese de corpos cetônicos, essa enzima seria a HMG-CoA liase e estimulada por glucagoma. E por último, que eu acho que é a mais óbvia e mais importante, é o estado metabólico. Como assim estado metabólico? Um indivíduo, para ele produzir colesterol, ele tem que estar em anabolismo, tem que ter insulina na jogada. Se ele não tiver em anabolismo, não vai ter produção de colesterol. Já para a produção de corpos cetônicos, o indivíduo tem que estar em catabolismo, em um catabolismo extremo, então tem que ter bastante glucagoma na jogada. Então, é isso pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Falou! Falou! Falou!